E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial de Minecraft Porque é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como o Minecraft atualizou Quer dizer, como o Minecraft vai atualizar, na verdade Não sei se vocês sabem, mas o Minecraft realmente vai atualizar para a versão 1.19 E ela já tem até mesmo um nome, The Wide Update E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vão ser adicionadas dentro dessa nova atualização Então não pulou o vídeo, fica até o final galera, que eu tenho certeza que vocês vão curtir E antes de começar o vídeo, galera, eu peço para vocês Deixar aquele gostei, porque isso ajuda demais E me desculpa se eu estiver meio estranho, galera, porque hoje eu meio que passei mal Então eu ainda não estou muito bem, então se eu estiver falando meio baixo, me desculpa Mas hoje precisa ter vídeo, porque eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês Algumas coisas sobre a nova atualização do Minecraft Então vamos lá galera, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês Lá dentro do perfil Minecraft, lá no Twitter, ok galera? Então essas informações que eu vou mostrar para vocês são verdadeiramente verdadeiras do próprio Minecraft, ok? Eu não vou pegar as informações da live, eu vou pegar lá do Twitter, do Minecraft Porque eu acho que lá tem um pouquinho mais de coisa e abrange mais algumas coisas Você vê que na live é bem melhor, mas... Bom, a gente pode fazer a live outro dia Enfim, bora lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir Vamos lá, primeiro passo galera, se vocês me seguirem lá no Twitter No Twitter não, no Instagram, tamo junto, se inscreve lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir Se inscreve não né, isso que segue né velho, eu estou meio perturbado ainda galera Ó, está meio complicado aí Mas enfim, vamos lá para a primeira parte aqui galera Que é do próprio Minecraft, do próprio Twitter, tá? Temos aqui, primeiramente, eu quero falar Ela ganhou, tá? Ela ganhou, tá? Não tinha nenhuma dúvida de que isso não iria acontecer Porque o Minecraft, todo mundo gostou do LA De, 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 cara E esse mob realmente é o melhor que foi adicionado dentro do jogo, tá? Esquece Phantom, Phantom foi uma cagada que o Minecraft fez Mas enfim, vamos agora para a primeira parte Que o Minecraft vai trazer agora Girinos pra gente Exatamente, e não só Girinos Daqui a pouco vocês vão ver o que mais eles vão trazer Olha só, também estamos adicionando Girinos Tão pequenos, tão fofos, tão em sintonia com o ambiente Girino Tá, beleza, não sei se o Minecraft precisa de Girino Não sei o que a abertura vai dar isso daqui pro Minecraft Mas eu sei que com Girinos também vai vir os sapinhos, tá? Então os sapinhos eu acho muito interessante Eu não acredito que os sapos vão ser dessa forma Eu acho que eles ainda vão mudar a textura Mas eu sei que eles também vão mudar de cor, tá? Olha só, sapos Isso não é um sapo em nossa garganta Mas é um som de mais nova turba A fixar residências em biomas de Phantom Cara, essa tradução aqui é horrível Mas enfim, os sapinhos vão ser adicionados também na versão 1.19 Que vai ser muito interessante Eu vou curtir demais Porque era uma das coisas que a comunidade queria muito Também teremos agora bloco de lodo O que é bem legal E a gente vai poder fazer isso daqui com os blocos de terra Tá? Terra e tu joga um pouquinho de água Vai virar um bloco de lodo E também temos esse novo bloco Olha só Você pode realmente jogar na lama sem ser repreendido Você encontrará blocos de lama em seu bioma de pântano Mas por que não fazer os seus? Passa adicionar água à sujeira A lama também tem outros usos Deixa escorrer para fazer argila Ou adiciona areia E triga e misture para fazer tijolos de argila O que é muito interessante Então vamos ter novos tipos de tijolos E também não sei se vocês estão vendo mais atrás Também tem um outro tipo de árvore Eu acho que isso daí é um manguezal Ok? Bem interessante também, tá? Também teremos, olha só Um novo tipo de bioma dentro do Minecraft O Minecraft vai adicionar um novo tipo de bioma Ó Mas onde posso arrancar essas novas árvores? Nós ouvimos você chorar Em nosso mais novo bioma É claro, manguezal Ó, então temos aí, galera O chorar é a tradução do Google Tradutor Que tá horrível, tá, galera? Mas era uma coisa que o pessoal pedia muito Que era manguezal Então eles trouxeram para o jogo Novamente, essa daqui é a árvore do manguezal Muito interessante E olha só o que muito provavelmente vai ser adicionado dentro do Minecraft Então teremos aí os baús com barco dentro do jogo, tá, galera? O que vai ser muito interessante Uma das coisas que a gente queria E aqui a gente tem um vislum de como seria O pântano para o Minecraft Então temos aí até mesmo um vagalume E vitória regia com florzinha Será que eles vão mudar? Muito provavelmente eles vão adicionar uma vitória regia com flor E também temos esses novos blocos Esse novo sistema dentro do jogo, tá, galera? O que eu achei demais Então deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu trocar para cá Pronto, olha só Olha o Warden, velho Ele vem da terra, mano Ó Ai, ele vai atrás do barulho Galera, excepcional Um dos melhores mobs do Minecraft Que vai ser adicionado dentro do jogo, cara Estou para ter certeza que isso daqui vai ser muito legal Também foi adicionado meio que Um tipo de cidade debaixo da terra, tá, galera? O que vai ser muito interessante também Muito provavelmente é ali onde o Warden vai viver Digamos que é a dungeon dele Muito massa Tenho certeza que o Minecraft ainda vai trazer Muita coisa interessante para o jogo Isso daqui só foi um vislumbre assim por cima E essa semana a gente vai ver muito mais, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Beijão, tchau, tchau E tamo junto Tchau, tchau